É o que eu falo, galera, antes de assinar qualquer coisa, antes de falar que você vai sair da empresa que você tá assinando com a outra Maravilha, mais alguns minutos ela mandou aqui pra nós a mensagem pedindo os dados, tá? Mandei os dados e agora beleza, agora é só aguardar, né? É o que eu falo, galera, antes de assinar... Qualquer coisa, antes de falar que você vai sair da empresa que você tá assinando com a outra Porque, olha, não dá pra confiar muito nessas coisas, não Primeiro era o processo pra início imediato Aí depois... Semana que vem, semana que vem Aí chega o dia 1º, dia 4 de janeiro, ah não, cancelaram a vaga, tá ligado? Tipo, é foda isso aí, né, mano? Fique triste, mano, achei que ia ganhar mais dinheiro, agora vou ter que continuar pobre mais um tempo A usar tudo aquilo que tem pra oferecer, mudar de postura o importante é saber, fechar a sua cara e encarar de frente, ter coragem e ser diferente Vamos fazer mais uma entrevista aqui Vamos lá, né, vamos começar Pelo menos que vai dar essa vaga pro exterior aí Confesso que eu tô bem desanimado, assim, de fazer entrevista, velho Nossa, cansei, cara, disso Mas é fora, né, mano? O dinheiro não tá dando Procurar Essa pro exterior, né? Só que ela tem um react ali no meio Não sei se vai dar muito certo, não tenho tanta experiência com isso Mas tem outras coisas que eu tenho experiência, né? Então bora pra essa entrevista aí, vamos ver o que que vai rolar É, aqui na minha tela o Tim está travado Eu vou apresentar você com 18, por quê, cara? Certo É, não, só resumir então, pra ver se eu entendi Aí, fiquei feliz, né? Jornilhão rápida aqui, entrevista rápida Parece que o projeto lá tá pegando, né? Assim que é bom E aí, vamos ver, né? Porque É, ao contrário de outros processos, né? Pro exterior, esse aqui parece que ele vai ser bem direto Então, acho que isso é o principal, né? Esses processos pro exterior aí E a grande dificuldade que a gente tem é a amorosidade deles, né? Você veja esse mesmo lá que eu fui aprovado pra iniciar em janeiro, velho Vai saber, né, mano? O meu problema não é nem iniciar em janeiro Se desde o começo falasse, não, vai iniciar em janeiro e tal É uma coisa Agora, esse negócio de ficar mudando no meio Que me deixa inseguro, né? Porque, olha Ah, vai ser pra início imediato Beleza, você foi aprovado, mas você vai iniciar só daqui a dois meses Foi em novembro, né? Isso aí Novembro, dezembro, janeiro, né? Inclusive, esse processo, pra vocês terem uma ideia Se eu não estiver errado, eu tava participando dele Desde a época que eu fiquei desempregado lá atrás Que já faz... Ó, faz três meses que eu tô trabalhando já Vai fazer É experiência também Então, tem todos esses pontos de insegurança, né? Completar três meses Será que eu vou continuar na empresa? Ou será que eu vou ser demitido nos três meses? Eu não sei É... Mas, assim, então foi aí três meses e meio praticamente o processo, né? Não foi três meses e meio Porque tem mais ou menos um mês que eu fui aprovado lá Então, dois meses e meio pra começar três meses pra frente, né? É assim, se fosse desde o começo Não, essa vaga é pra início em janeiro e tal Beleza, era uma coisa Agora outra Não, essa vaga é imediata Ah, você passou, mas mudaram Ah, mudou Ah, vamos tentar te trazer antes Ah, mas não vai dar Então, isso tudo gera uma insegurança Porque nada me garante que chegar em janeirão lá As cavadas Não, agora mudaram pra fevereiro Então, ah, cancelaram a vaga Não sei o que, né? Então, a gente que é experiente, né? De mercado A gente sabe dessas coisas, né? E até essa questão também No momento eu tô sem atividade Já vai fazer praticamente um mês Que eu não tenha, assim, uma atividade É... Tem aquelas atividades que a gente sabe Por refatorar um código Melhorar um sistema e tal Estudar código Tudo isso São atividades, são Mas é aquela coisa, mano Nessas outras Então, aí, né? De lay-off De desligamento Dessas coisas Eu não sei, velho O que vai acontecer Eu não sei se depois chega dia 21 Aqui, ó Hoje é dia Sete Chegar dia 21 Que eu tô completando três meses Pode ser Um abraço Tchau, tchau Não precisamos mais de você A gente não sabe Pode ser que não aconteça nada Pode ser, né? Mas é uma insegurança É... Grande, né? Em termos de mercado Isso daí, né? Acho que... É aquilo Nenhum emprego também É garantido, né? A gente pode estar trabalhando de boa E ser mandado embora A qualquer momento Então Eu gostei muito Dessa... Dessa posição aqui, né? Hoje é uma... Uma quinta-feira Viz essa primeira entrevista Daqui duas horas Tem a segunda entrevista Já que é a técnica E parece Pelo que ela falou Aí, pelo que eu entendi É... Amanhã mesmo Sexta-feira Já vai ter mais, né? Já vai ter as entrevistas Com clientes Se bobear Já começa rápido Então vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser Aí o salário É praticamente o dobro Do que eu ganho hoje Então é aquele tipo De proposta irrecusável, né? Não chega... Acho que não chega a ser o dobro Não, mas enfim É muito mais dinheiro, né? Então Não dá, né, mano? Tô aqui passando Dificuldade financeira Daqui a... Não sei se vai dar Para pagar a parcela Do carro esse mês Daqui a uns meses Não sei como é que eu vou fazer Para pagar o aluguel Então, pô Pelo amor de Deus, né? Também É demais, né? E fora o sonho também De atuar para fora Ela falou também Que essa empresa No futuro pode internalizar Então significa ganhar em dólar, né? É aquele caminho, né, mano? É uma evolução essa Depois que eu cheguei a Sender É isso Ou eu vou tech lead Híbrido aí Para a empresa Três vezes na semana Ou então Eu vou tentar Ser um programador No mercado internacional, né? Porque eu já recebi propostas Também desse valor Um pouquinho mais, né? Na verdade Essa daqui bate 100% Porque eu pedi 16% E eles estão oferecendo 18% Então, pô Não bate 100% Eu acho que bate, mano Depende, né? Enfim, precisa fazer conta Mas É mais ou menos o dobro, né? E eu já recebi propostas Assim, só que híbrida Pô, eu não quero trabalhar híbrido, velho Eu não quero ir na empresa Fazer o que ir na empresa, cara? Fica lá Para, né, mano? Pelo amor de Deus Então é isso, né, mano? Estou na expectativa Vocês vão acompanhando Os próximos capítulos Dessa novela Sem fim, né? Porque a evolução profissional Ela é sem fim A gente vai evoluindo Evoluindo Crescendo, crescendo Aí vem uma hora Derruba a gente A gente volta Começa a trilhar mais degraus E assim vai, né? Essa é a vida do trabalhador No século XXI É assim É insegurança o tempo todo Incerteza, né? A gente não tem certeza de nada Mas isso é muito real, né? É muita realidade do ser humano Que, não, de fato A gente não tem certeza de nada Eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã Tá certo? Então isso é a realidade Batendo na porta, né? Por mais que isso seja um pouco assim Negativo, vamos dizer Não é positivo Você não ter certeza das coisas Você não saber que no futuro Você vai estar aposentado Com uma vida tranquila e tal Isso não é positivo Isso é ruim Mas ao mesmo tempo Isso é real, né? Eu acho que pior seria Ficar apegado a alguma coisa Achar não Que nem eu estava na empresa Trabalhando lá Tudo normal E de repente Fui mandado embora, né? Então, quer dizer Eu não esperava isso Tá ligado? Esse que é o ponto, né? Mas era real Acontecia É igual antigamente A pessoa trabalhava Não, com os coitados Eu não estou aposentado Eu não estou a vida tranquila Aí você aposenta E vai empobrecendo Seu salário vai diminuindo, né? Então Por mais que isso seja Uma coisa negativa, né? Uma realidade negativa É bom a gente saber Que, mano Você não tem segurança de nada Em qualquer momento Você pode ser mandado embora Você pode estar crescendo profissionalmente Daqui a pouco Vem uma crise Muda alguma coisa Você tem que voltar pra trás Então a vida é isso A vida é um vai e volta, né? Que às vezes enche o saco Mas vai fazer o que, velho? Ser pobre tem que trabalhar Não tem jeito É trabalhar, né? Ou ficar Aquilo que eu brinco, né? Ficar na casa da mãe lá Jogando bola com os meninos na rua E assistindo a sessão da tarde, né? Que não é uma alternativa tão ruim Quanto ter que trabalhar presencial, né? Pelo menos Então, sei lá Vamos ver o que os próximos capítulos Dessa novela reservam, né? Vocês vão ver Que eu já sei, né? Se esse vídeo tá sendo publicado Tá indo ao ar É porque eu já não estou mais Na empresa que eu estava, né? Porque se estivesse esse vídeo Não iria ao ar Não posso publicar esse vídeo Porque se eu publicar Pode ser que meu chefe fale Eita, procurando teu emprego Vamos mandar ele embora Então, é difícil, né? É difícil, mas é isso Essa é a vida aí, nossa Foi uma revisada aqui no Do React aí Como é que ele funciona Tudo que As tecnologias que tem ali O React é o que eu menos sei, né? Então Dando uma olhada Inclusive tem uma peculiaridade Que é o React com o JCP, né? Então é É interessante É diferente Até sei exatamente Tchau Tchau